E aí pessoal, como é que vão vocês? Tudo bem? Pra quem não sabe, pra quem não lembra, que faz muito tempo que eu não apareço por aqui pelo IGTV, eu sou o Felipe Gonçalves e esse é mais um vídeo do Sessão 7 pra vocês. Um vídeo informal, vim aqui querer bater um papo, dar uma, sabe, voltar a pegar um pouco as mães de fazer o vídeo novamente. E eu vim aqui bater um papo com vocês, falar um pouco sobre algumas previsões, algumas coisas que a gente achava que ia acontecer em 2020 e não aconteceram, e qual que são as nossas expectativas, se é saudável, inclusive, criar expectativas pra 2021 no que se diz respeito a cinema, no que se diz respeito a séries de TV, lançamento, porque no começo do ano a gente fez um monte de apostas, deu um monte de chute, achou um monte de coisa e 2020 veio e surpreendeu, mudou tudo o cenário, mudou todo o mercado, mudou tudo. E é sobre isso que eu queria bater um pouco, um papo aqui com vocês. Se eu consigo me lembrar, no começo desse ano de 2020, a gente estava ali em fevereiro, março, já voltando, retomando as atividades do quadro Que Nerd é Você, ou seja, a gente já tinha entrevistado o Toninho do Diabo, já tinha entrevistado o Roberto Sadoves, que infelizmente por conta da pandemia, esse quadro, ele teve que se readaptar pra uma versão de videochamada, a gente fez algumas gravações no Zoom, fez algumas gravações nos Stories, e eu lembro que no começo do ano no YouTube, eu fiz algumas previsões que eu achava que esse ano ia ser o ano da Amazon, que eu achava que a Amazon ia soltar muito mais conteúdo, conteúdo muito mais relevante do que a Netflix em 2020, e eu não poderia estar mais do que redondamente enganado, aliás, eu acho que o YouTube vive muito dessa questão de previsões, de ah, vai ser assim, vai ser assado, eu acho que é uma coisa que o Sessão 7 vai fazer menos nesse final de ano e no ano que vem, porque realmente a gente viu que 2020 aí provou pra gente que realmente assim, de uma hora pra outra, as coisas podem mudar, e uma mudança pode ocasionar muitas outras, naquele famigerado efeito borboleta, né? 2020 veio pra mostrar isso pra gente, realmente a Netflix se provou por enquanto sendo o serviço de streaming mais querido aqui de casa, pelo menos, foi onde a gente mais assistiu séries, onde a gente mais assistiu filmes, filmes, alguns outros aí que tentaram dar as caras pelo vídeo on demand e tal, foi um ano fraquíssimo de produções, e consequentemente essas produções de 2020 foram adiadas aí cinco, seis, sete vezes, a gente já nem tava acompanhando mais as datas, foram muitas delas, quase todas, tem acho que Mulher Maravilha ainda que tá pra estrear dia 25 de dezembro, que eu não acredito, tá gente? Eu acho que não vai estrear no Natal esse filme, eu acho que a Warner vai adiar também pra 2021, enfim, aí empurrou premiação, empurrou tudo pro ano que vem, e alguns dos filmes de 2021 foram empurrados pra 2022, ou seja, então a gente ainda vai sentir os reflexos nesse mundo do entretenimento aí, né? Quem dirá o mundo deu uma chacoalhada por conta dessa questão da pandemia, e o mercado do entretenimento foi só mais um que teve que se readaptar e se readequar, assim como o Sessão 7 também, entre muitos tropeços, muito mais erros do que acertos nesse ano de 2020, esse ano aqui foi um ano complicado pra caramba pra mim e pra cá, eu devo salientar, não tô querendo ficar aqui me fazendo de coitado, ficar me justificando, teve pouco vídeo porque, ah, porque e tal, coisa e tal, só que também não adianta a gente ficar tapando só o capeneiro, por isso que o Sessão 7 agora tá vindo num formato diferente, a gente tá pensando aí no que a gente vai fazer com relação às lives, aos convidados, a gente não quer parar de entrevistar pessoas, a gente não quer parar de conhecer pessoas, só que a gente precisa se adequar dentro de uma rotina, né, minha e da Cal, que também tá mudando, que também mudou por conta de troca de emprego e tudo mais, a Cal trabalhando em casa, trabalhava na empresa, ficou trabalhando home office, a Alice também ficou sem aula, enfim, a vida de todo mundo mudou e a nossa não foi diferente, a nossa vida mudou pra caramba. Nesse ano aqui a gente tá numa toada de produzir conteúdo semanal, já tem praticamente três anos e agora as coisas vão acontecer num ritmo um pouco mais devagar porque a gente sempre gosta de prezar pela qualidade do conteúdo que a gente entrega, isso é muito importante. Eu e a Cal não tá muito preocupado com esse negócio de, ah, tem que crescer a qualquer custo, tem que fazer vídeo a qualquer custo, tem que entregar conteúdo diário, semanal, a qualquer custo, eu e a Cal acha que não é a qualquer custo que as coisas devem ser feitas, por isso que a gente vai aparecer no IGTV e no YouTube com uma frequência menor pra que a gente volte com uma qualidade maior, pra que a gente não deixe de produzir, sentir prazer de produzir conteúdo, só que como a gente já falou algumas vezes em alguns stories e eu venho salientar de novo pra vocês aqui, o Sessão 7, como todo mundo que trabalha com entretenimento, cultura pop, com nerdices, coisas nerd, geek e tudo mais, essa questão do entretenimento do cinema, teve que se adaptar e a gente não sabe muito bem ainda como é que vai ser o nosso 2021. Como eu falei, estamos deixando um pouco de lado as previsões e as expectativas pra tentar segurar em alguma coisa um pouco mais concreta. A gente espera que o próximo ano as coisas se resolvam, principalmente no âmbito da saúde, no âmbito social e econômico, que essa questão do coronavírus seja sanado o quanto antes. Lembrando que também o pessoal tá um pouco apressado com essa questão de vacina, é bom esperar pra que realmente, pra quando a população for imunizada, as coisas aconteçam da maneira que elas devem acontecer. E é isso, pessoal. A gente vai se preocupar em prever menos, em adivinhar menos, em chutar menos o que vai acontecer no cinema, e a gente vai voltar pra falar de coisas que a gente conseguiu acompanhar, a gente conseguiu assistir, tanto aqui no IGTV, quanto no YouTube. Não podemos deixar também o YouTube de lado, a gente ralou pra aquele canal crescer, aquele canal com quase 3 mil inscritos, e aqui também a gente tá com um pouco mais de 2.100 seguidores aí, algumas pessoas vão, outras voltam, outras vão embora e não voltam mais, mas vem pessoas novas, você que quiser acompanhar o nosso conteúdo, continua seguindo o Sessão 7 aqui no Instagram, no nosso IGTV, segue o Sessão 7, se inscreve lá no nosso canal do YouTube, a gente não tem mais página no Facebook, Twitter, essas coisas, porque essas redes sociais, pra gente não engaja, a gente não consegue alimentar também, enfim, só dá dor de cabeça e a gente deixou pra lá. Vamos focar no que tá dando certo, quem sabe ano que vem também vem com mais alguma outra novidade, aí a Cal tá pensando com carinho aí, se tem mais algum outro lugar que a gente possa estar, pra poder falar de curiosidades, pra poder entrevistar pessoas, poder levantar esse conteúdo rico que a gente tanto ama e gosta, pra poder dividir um pouco com vocês também. É isso, só queria vir dar uma palavrinha com vocês aí, e falar que, aguentem firme aí, vocês também, vocês que estão aí do outro lado, você que tá me assistindo, aguenta firme aí que 2020 tá terminando, mas 2021 vai ser uma continuação 2020, então, não é simplesmente virar a página do calendário e achar que vão desaparecer os problemas, muito pelo contrário, a gente precisa é reforçar o nosso intelecto e aprender a lidar melhor com esses problemas pra continuar a nossa jornada e seguir sempre em frente. Falou pessoal, um forte abraço pra vocês, obrigado por continuar acompanhando Sessão 7 aí.